Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E eu que fui organizar uma festa de aniversário pro Rô, meu marido Fiz a lista de convidados, né? Só com gente legal, gente conhecida Só que aí pra animar eu resolvi convidar a Nanda Que é uma amiga nossa, que estudou no Graded Que resolveu casar com um jogador de futebol Desses que dizem que é super famoso, pererã Falei, vai ser super legal, né? Convidar um famoso pra dar um toque de modernidade na festa Ai, adoro! Não, sério Aí no dia o casal chegou na festa, né? Ninguém olhou pra eles, ninguém deu a menor bola Falei, gente, calculei mal, né? Não, porque eu achei que o cara fosse famoso, sei lá, né? Aí quando eu vi que ninguém ia conversar com eles Falei, quer saber? Vou apelar Fui no quarto do Leozinho, peguei uma bola de futebol Cheguei na sala, chamei a atenção de todo mundo Parei a festa e falei, gente O fulano aqui vai fazer umas embaixadinhas pra gente ver, tá? Joguei a bola pra ele e falei, vai lá, vai lá É porque eu tava querendo animar a festa, né? Ou pelo menos justificar o convite, enfim Aí, menina O cara pegou a bola, botou no chão Deixou a taça de vinho que ele tava tomando em cima da mesa Pegou a mão da Nanda e foi embora, você acredita? Então, na hora eu falei, putz Que viagem a minha, né? Não, juro Jogador de futebol é jogador de futebol High society é high society Não dá pra tentar misturar, né? Por mais que o cara seja milionário, famoso Você acha que os nossos maridos vão querer ficar conversando com jogadores de futebol? Não vão, né? Enfim, aprendi a lição, tá? Se quiser convidar um famoso Que seja algum famoso que também seja high society, né? Tipo o Luciano Huck, Guilhermina Gingli Ou se não, combina antes Que eles vão ter que fazer umas gracinhas Se não dá errado, eles acabam com a sua festa Ah, parece uma louca, mano Sandra, meu nome é Sandra O que é um bom dia? 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 Obrigado.